Ótima oportunidade para resolvermos boa parte da prova de matemática, o segundo bimestre. O negócio é o seguinte, questão 2 desta prova. Nesta figura do triângulo retângulo está inscrito a circunferência de raio R. O raio é justamente, tem o nome técnico de apótema, não é isso? Ele diz que o raio é 2. E ele diz também que a C, considerando o R igual a 2, o raio da circunferência igual a 2, e que a C igual a 8 centímetros, o valor do perímetro, ele quer saber a som dos lados do triângulo. Interessante. Olha só. Seria interessante o aluno lembrar que o centro de uma circunferência inscrita, ele tem o nome técnico de incentro. Incentro. E esse ponto, esse centro aqui, in porque está inscrito, centro porque é um centro. O centro das circunferências circunscritas é chamado circuncentro. Está vendo o nome justo? Se nós fôssemos traçar essas linhas que saem dos vértices do triângulo e vão para o centro dos círculos, essas retas são bicetrizes. O encontro das bicetrizes de um triângulo é o incentro. O aluno teria que saber isso lá do fundamental. Mas tu vê, isso foi uma ou duas aulas que eu dei qualibilizadas quando eu dou aula no fundamental. O cara vai lembrar disso anos depois? Só se ele continua exercitando? Só se no ensino médio ele reviu? Se não, não vai lembrar. Isso, ornocentro, baricentro, incentro e circuncentro, são os quatro. São os quatro. Bom, então peraí, já que isso aqui são bicetrizes, e tu concorda que isso aqui é o raio da circunferência? Certo? Isso aqui é o raio da circunferência, né? Aqui também é o raio da circunferência, né? Bom, peraí, isso aqui é 90 graus, isso aqui é 90 graus, esses dois triângulos são equivalentes, são iguais? Porque eles têm dois ângulos iguais, então o terceiro ângulo também é igual. Concorda o meu? Esse terceiro ângulo aqui tem que ser igualzinho a esse aqui. E eles têm um lado igual. Se os ângulos são iguais, eles são triângulos semelhantes, lados proporcionais. Mas se o lado é igual, aí me garante que esse lado também é igual a esse. Certo? Então tu vê, ó, daqui até aqui eu posso chamar de X, ó. E daqui até aqui eu também posso chamar de X. Concorda comigo? Isso aqui não é de quanto mesmo? Dois. E ali? Dois. Então peraí, isso aqui é 90 graus, ali é 90 graus, aqui também é dois? Aqui também é dois. Concorda comigo? Isso aqui tudo é? Oito. Oito menos dois? Dividir isso por dois. Oito menos dois? Seis, né? Mas esse triângulo não é igual a esse? Dois lados iguais, os ângulos são todos iguais. Então aqui também é? Seis. Poxa, se eu descobrir o X, eu acho perímetro, né? Concorda comigo? E é um triângulo? Esse aqui é retângulo, né? O grandão, eu digo. Certo? Então, dá para fazer Pitágoras, então, né? A hipotenusa, que é seis mais X ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto é oito. Oito ao quadrado mais esse cateto é quanto? X mais dois. Concorda-se? Eu tenho que somar. É desse tamanho mais esse, né? Olha, se o aluno tem pouca prática nessa parte, ele faz seis mais X que multiplica seis mais X, certo? Se ele já é fragilizado, ele faz o produto notável. Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Seria muito importante a gente dominar. Oito vezes oito é sete quatro, e aqui é a mesma coisa. Quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Certo? Esse, eu vou subtrair X ao quadrado em ambos os lados. Tranquilo? Eu vou subtrair 4X em ambos os lados, ou mais, passa menos, se eu preferir. Tudo bem? E eu vou subtrair 36 em ambos os lados, ou mais, passa menos, tanto faz, né? Para ficar mais fácil, 68 menos 36. Tudo bem? Vou dividir por oito em ambos os lados, achei que o X é 4. Achei que o X é 4, mas não é o perímetro. Aí tu vai substituir. Isso, garota. 4 mais 6, 10. 8. 6. O triângulo famoso. 14, 24 centímetros, é o perímetro. Que era a letra E. Bonita questão, hein? Isso aqui era bem confusadinho. Então, se bem que... Pois é, tu vê, mas isso aqui é. Não é esperado para um, sem ter nunca visto isso, ter essa sacada. Só é esperado para ele ter essa sacada, porque na postura deveria ter uma coisa parecida. Porque se não, o cara não tem essa sacada na hora. Por isso, o grande segredo é se entupir o exercício, até não aguentar mais. Vamos que vamos. Gostando de ver. Gostando de ver.